Julho é o mês de luta contra as hepatites virais e para ressaltar a campanha nacional de combate à doença, a cor amarela está iluminando a fachada de diversos prédios públicos. Segundo o Ministério da Saúde, quase 690 mil casos de hepatites virais foram diagnosticadas no país entre os anos de 1999 e 2020. O julho amarelo é um mês de luta contra as hepatites virais que podem ser transmitidas pelo contato com sangue contaminado. Além de relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de objetos como seringas, lâminas de barbear e alicates de unha podem abrir o caminho para a doença. Este salão em Brasília toma todos os cuidados para evitar contaminação. A gente usa material totalmente esterilizado, o que não é esterilizado autoclavado, ele é 100% descartável. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Contra as hepatites A e B, tem vacina de graça no SUS, que também oferece tratamento. A recomendação é que toda pessoa com mais de 45 anos faça o teste para saber se tem a doença. O exame é feito de graça em qualquer posto de saúde do país. A hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas. Quando eles aparecem, são na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Essa prevenção, ela deve ser diária. Nós estamos aqui no Júlio Amarelo e ele acaba sendo um lembrete para a gente olhar sempre para as hepatites, a prevenção que a gente precisa ter. E aí E aí